Música Só rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui no canal Então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal e tamo junto rapaz Bom, a meta de postar um vídeo por dia na semana passada Eu consegui cumprir, entre aspas rapaziada Porque na quinta-feira, foi na quinta-feira Infelizmente não deu pra me postar vídeo Rapaziada, que eu tava numa correria tão grande Que infelizmente não deu pra postar um dia o vídeo pra vocês Mas de resto eu cumpri tudo e o resultado foi muito da hora Então mano, eu vou tentar aumentar sim a frequência do canal Tentar postar vídeo todo dia, vou tentar sim Mas infelizmente essa câmera não está me ajudando Essa câmera está dando muito problema Muito coisa que ela para de gravar do nada E eu já comprei cartão de memória novo, bateria novo, tudo E não resolveu Se alguém solver o problema aí, velho, me ajudem É aquela Sony Action, aquela branquinha, né Bom, eu vou tentar comprar outra câmera Vou tentar juntar uma grana, comprar outra câmera Que aí vai melhorar muito mais a frequência do canal Infelizmente é isso que está me empacando Porque de resto eu estou conseguindo fazer tudo Normalmente, editar os vídeos aqui pra vocês Fazer o thumbnail, tudo certinho Criar o conteúdo da hora, igual vocês gostam Está dando tudo certo Demorou, rapaziada? Então mano, no vídeo de hoje Trago mais aquele vídeozinho pesado pra vocês Bom, o vídeo de hoje é um pouco mais curto, é sim Mas eu estou preparando um vídeo muito mais só pra vocês Preparando o vídeo dos inscritos A playlist dos inscritos Então mano, já vai comentando esse vídeo aí também Que eu já vou colocar desse vídeo aqui também Na playlist dos inscritos Porque infelizmente o YouTube corta Por causa de direitos autorais Então eu só vou estar colocando 10 segundos A 20 segundos mais ou menos De cada música que os inscritos comentarem Então comentem bastante Porque eu vou precisar de bastante música Pra fazer um vídeo da hora pra vocês Vou pegar, vou num local afastado Vou gravar tudo separadinho Bonitinho, sabe? Ele tocando bem filé pra vocês Tá ligado, rapaziada? Que vai sair um vídeo bem da hora E bem top Bom, eu já estou com outros projetos aí também De gravar outro tipo de vídeo Bom, no mesmo conteúdo No mesmo tudo Mas alguns projetinhos até mesmo pro carro Eu tenho que gravar o carro Eu tenho que gravar o vídeo do carro andando Eu vou gravar Fazer uma produção da Sabero Como ela tá, tá ligado? Desse jeito mesmo Vou fazer a produção Eu vou fazer a produção Pra mim realmente guardar de recordação Postar aí pra vocês E conforme eu for evoluindo Pondo rodas, suspensão Fazendo um monte de coisa A gente vai fazer a comparação No final das contas De como ela tava E de como ela vai tá daqui pra frente Demorou, rapaziada? Então mano É o seguinte Eu já avali bastante em questão de som De tudo, tudo Agora eu quero mexer na parte aparente Da Sabero, tá ligado? Então eu vou fazer um vídeo explicativo Melhor De o que eu quero fazer na Sabero Quais são os meus projetos Pra esse ano E pro ano que vem Com ela, tá ligado? E só vamos lá rapaziada Espero realmente vocês curtam esse vídeo Esse vídeo tá top Pancados Para alguns alarmes aí A noitão Daquele naipe Daquele modelo Tocando housing na Sabero Demorou? Então rapaziada Curtem o vídeo Falou mano Bom, habilitação por favor E... Habilitação? O que é habilitação? E documentação do veículo Ah, documentação? Também Desligar a luz da bateria pra nós Por favor Mas tá conversando Tem que... Realmente tá me chamando Rapaz, o que é aquilo ali? Você tá comendo um ex-soba? Que morra é essa? Cheiro hein? Meu carro tem problema nos bicos Abre, abre, abre Agora a água do motor Bebeu um, acho Tem gente que ver Você tá doido, moleque Vocês viram zoeira aí? Falar com vocês Quem quiser vídeo Daquela Sabero E do carro do Juninho também Que é a... A Jeta É... Comenta aí rapaziada Que amanhã Eu já vou gravar o vídeo dela Então vocês vão acompanhando aí Durante a semana Que é vídeo todo dia Demorou rapaziada Essa semana aí Vamos ver se vai dar certo Se tiver um bom resultado Vai ser vídeo todo dia Até o final do ano Demorou rapaziada Só bora daquele modelo Mano Prepare-se Prepare-se Você está entrando No mundo da evolução Evita suas vibrações positivas E curta essa balada Entrando E cinta essa festa In Greenwich Soundbar Corridas do Bocatins Ei 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Mais uma lá Vamos embora, rapaziada Bem que eu vi, rapaziada A câmera parou de gravar Então eu vou colocar ela aqui de novo Mesmo esqueminha Tinha naipão, né rapaziada Bom rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, não esquece Deixa o seu like, compartilha com seus amigos E tamo junto, mano Bom, tá até que a borrachinha do aparelho Do canal, né Daquele naipe Então tamo junto, rapaziada Espero realmente vocês tenham curtido Hoje o vídeo foi um pouco mais curto Que nem eu falei pra vocês Mas eu tô preparando um vídeo muito especial Um vídeo top Vários vídeos na realidade, né Tô com alguns cronogramas aí Que eu quero cumprir juntamente com vocês Porque cada dia a mais eu quero crescer esse canal Juntamente com vocês Igual eu falei pra vocês Eu postei vídeo todo dia E o resultado foi muito top, rapaziada Gente, tá crescendo bastante essa família Eu cheguei a uma meta de 5 mil inscritos Eu tenho que agradecer de coração mesmo A todos vocês A todos vocês que me mandam mensagem Que me enviam direct Que fazem tudo Que curtem no Instagram Mano, eu só tenho que agradecer a cada um de vocês Sem vocês eu não seria nada Tá ligado, rapaziada Então, mano É o seguinte Espero de coração que vocês tenham curtido esse vídeo aí Já deixe o seu like Já compartilhe com seus amigos E tamo junto, rapaz Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau